Aluno de escola de formação do Exército, da ESA, da SpaceX, participa de missão real? Essa pergunta eu tenho certeza que você que tá estudando pra concurso militar já se fez, afinal de contas você tá entrando nas forças armadas, você quer entrar no Exército pra participar de missão, você quer poder ir pra missão real, você quer poder ir pra fronteira, você quer poder fazer curso operacional, então vamos falar exatamente sobre isso aqui nesse vídeo. Então é lógico que você vai destruir o like e já vai se inscrever no canal caso você não esteja inscrito, porque aqui no nosso canal você tem milhares de vídeos tirando dúvidas, dando dicas, falando informações importantes pra você que quer se tornar um militar de carreira das forças armadas. Aliás, pra se tornar um militar de carreira, o que você tem que fazer? Tem que ser aprovado em um concurso militar. Lembre-se que militar temporário é aquele que ingressa através do alistamento, de processos seletivos, e militar de carreira é aquele que ingressa através de concursos militares. No Exército a gente tem os dois principais concursos militares ali, concursos de nível médio. A gente tem a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, e a gente tem a ESPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Enquanto a ESA vai formar ali o futuro sargento combatente de carreira, a ESPSEX dá início à formação do futuro oficial de carreira. Então você vai pra ESPSEX, depois você passa quatro anos na AMAN, completa seus cinco anos de formação, e você vai ser promovido aspirante oficial. E aí, a questão que muitos jovens enviam é a seguinte. Durante a formação na ESA, durante a formação na ESPSEX e na AMAN, eu vou participar de missão real, eu vou participar de troca de tiro, eu vou subir o morro, eu vou participar de patrulhamento na fronteira. Então é isso que eu vou falar agora pra você. E sendo bem direto ao ponto, infelizmente, não, o cadete, o aluno ali que tá em formação, ele só vai participar de missões reais mesmo, no caso de uma extrema necessidade. Por quê? Porque ele é um militar em formação. Então, por exemplo, durante a formação lá na ESPSEX, na AMAN, você não vai participar de patrulhamentos na rua, você não vai participar de patrulhamentos na fronteira, você não vai subir o morro lá no Rio de Janeiro, você não vai participar de missões reais que os batalhões participam, tá? As operações reais que os batalhões participam. Quando você se formar e aí você for pra um batalhão, quando você for servir lá, aí sim, você vai participar das operações e aquela organização militar, que é aquele local que você tá servindo, participar. Então, por exemplo, você vai servir, como eu servi por bastante tempo, na Amazônia. Então você vai servir na fronteira, por exemplo. O seu batalhão, ele vai participar de operações de combate a ilícitos transfronteiriços, vai participar de combate a garimpo, vai entrar lá no garimpo, vai estourar o garimpo, destruir maquinário, vai destruir material que é utilizado por madeireira ilegal, vai fazer patrulhamento em área perigosa de fronteira, ali onde tem, muitas vezes, tráfico de drogas. Então, se o seu batalhão for participar dessas operações, muito provavelmente você vai participar também, principalmente se você for de infantaria, né? E é a tropa ali que vai realmente participar dessas operações. Então, sim, mas durante a sua formação... Não, durante a sua formação você vai se adestrar. Então, na formação na SPCX na Amazônia, você, além de ter a sua formação militar, onde você vai aprender a atirar, onde você vai aprender a progredir no terreno, onde você vai aprender a usar, fazer uma maneabilidade de um pelotão num terreno, além de tudo isso, você vai ter também a sua formação acadêmica e a sua formação física e moral, tá? A sua formação intelectual, a sua formação dos seus valores mesmo. Então, é uma formação muito completa, que exige muito do militar durante esses cinco anos. Na ESA também é a mesma coisa, é uma formação muito completa. Nesse período, você vai se dedicar a se formar, para que você possa sair da escola de formação o melhor possível, para poder participar de operações reais, de missões reais, tá bom? Então, durante a formação, não, né? Muito dificilmente você vai participar de operações, mas após a sua formação, sim. E um detalhe, né? No último ano da formação na Amã, o cadete, ele participa de um estágio, né? Um estágio de corpo de tropa, onde ele vai, né? E ele passa cerca de 15 dias em um batalhão específico, espalhado pelo Brasil. E aí, nesse período de 15 dias, geralmente, o cadete, do quarto ano, né? Que tá prestes a se formar, ele participa de algumas atividades, sim, ali, do batalhão. Agora, ele geralmente não chega a participar diretamente de operações, comandando tropa. No máximo, ele vai, ali, participar observando, né? E entendendo como que aquela operação funciona, mas ele não vai, efetivamente, comandar pelotão, comandar tropa, porque ele ainda é um cadete, tá bom? Então, lembre-se, você vai estudar, vai se preparar para ser aprovado em um concurso militar, vai se dedicar para ser um bom militar, ali, durante a sua formação, para que, aí, quando você terminar, esteja apto a participar de missões fora da organização militar, fora do quartel, né? Missões, aí, que a gente chama de missões reais, tá bom? Existem infinidades de missões que você vai poder participar, tenho certeza, tá bom? Que vai valer muito a pena, que essa sua ansiedade de participar dessas atividades vai ser saciada no momento correto, tá bom? E lembre-se que você pode se preparar com o Elite 1000. O nosso preparatório, ó, clica aqui abaixo, primeiro link na descrição, você pode conhecer o nosso preparatório, onde você vai se preparar de uma forma completa para os principais concursos militares das Forças Armadas, tá bom? Então, não deixa de conhecer o nosso preparatório, 100% online, com um precinho, que, com certeza, cabe no seu bolso. Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima, fé na missão!